Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Uau! Minha nossa, pessoal! Olha quantos dinossauros na lama! Ah, mas já deu pra ver que tem dinossauros novos aqui, hein? Que da hora! Mas e aí? Vamos lavar esses dinossauros que estão sujos de lama? Então bora lá! Porque hoje tem abraços para meus amigos! Esse aqui é o Amargasauro! Esse aqui é o Carnotauro! Ele é bem da hora! E um abração para meu amigão, Vinícius Prado! Olha, Vinícius! Esse Carnotauro é bem legal! Esse aqui é o Tiranossauro Rex! Ele é bem colorido, pessoal! E um abração para meu amigão, Bento Matos! Olha que legal que ele é, Bento! E um abração para meu amigão, Bento Matos! Esse é o Indoraptor! Esse é o Indoraptor! Esse dinossauro é bem legal, pessoal! E um abração para meu amigão, Gustavo Henrique! Olha que da hora que ele é, Gustavo! Man, oi... E um abração! E um abração! Esse aqui é o gigante giganotossauro E um abração para meu amigão José Otávio Olha só que legalzão que ele é José E aí Esse aqui é lindão pessoal É o brontossauro E um abração para meu amigão Lúcius Miguel Ah pessoal, ele está fazendo aniversário esse mês Então meus parabéns amigão E olha aí Lúcius O brontossauro está dançando para você amigão Ele é bonitão E aí O brontossauro está dançando para você amigão E esse aqui é o ceratossauro Que da hora ele é hein E um abração para meu amigão Arthur Toto Olha só Arthur Esse dinossauro é bem da hora Esse aqui é o dilupossauro Esse aqui é o espinossauro Penta ceratossauro Esse aqui é o penta ceratossauro Esse aqui é o penta ceratossauro E esse aqui é o penta ceratossauro Terroguente F caught battling Esse aqui é o penta ceratossauro Esse aqui é o penta ceratossauro O penta ceratossauro Esse aqui é o penta ceratossauro Esse aqui é o penta ceratossauro Esse aqui é o da Spletossauro. Esse aqui é o Parasauro-lovo. Olha essas garras. Esse é o Teresinossauro. Esse aqui é o Suco Mimus. Esse é o Estegossauro. Esse aqui é o Agostinha. Esse aqui é o Estiracossauro. E esse é o último. O Brachiosauro. Ele é bem bonitão. Então é isso pessoal. Um abração para todos os meus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.